Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Bem, ao tempo que eu já não vim a cá esta casa, ok? Tenho umas ideias em caixa, vídeos novos que vou fazer para vocês. Eu hoje vim aqui com um vídeo que foi muito pedido por vocês. Eu constantemente mostro a minha gordinha e às vezes mostro as minhas rotinas, tanto de manhã como à noite. E tenho tido muitas questões do vosso lado de que produtos é que eu utilizo na minha gordinha, porque ela tem uma pele muito sensível, já partilhei com vocês, ela tem muitas borbulhinhas, aquelas borbulhas pequeninas de pele. Então, muitas de vocês perguntaram-me porque sentiram que os bebés também têm as mesmas características que a Leonor para dizer que produtos é que eu ando a utilizar nela. Os dois primeiros produtos que eu vou falar é um óleo e um creme de marcas diferentes, mas um é engraçado porque eu tanto utilizo na Leonor como em mim. Outro utilizo na Leonor. O que eu utilizo na Leonor é um da Corrine de Farma, é o creme corporal para pele muito seca e sensível. É mesmo este que leva aqui esta etiqueta a dizer que é super apto até para recém-nascido. A minha gordinha não é recém-nascida, ela já tem mais de um ano e meio. No entanto, como ela tem a pele muito, muito sensível, isto é sempre o que me vende, porque acabo por saber que são produtos muito mais adequados para a pele sensível, muito menos com capacidade a reação na nossa pele, por isso é este que eu tenho utilizado nela e tem se dado muito bem. E depois também tenho este óleo da Rituals, que é o Tiny Rituals. Ele já está aqui um bocado gasto porque, para ser franca, eu já comprei isto há algum tempo. Até comecei a utilizar quando eu estava grávida, no final da gravidez, porque adorei o cheirinho, adorei a maneira como a pele fica e agora utilizo na Leonor e em mim também. Aliás, eles dizem que isto, que o cheirinho é um cheiro calmante, não sei, dizem que também é pH-friendly, que é hipoalergênico, que não tem parabenos, nem tem óleos minerais e que só tem ingredientes suaves. Por isso, pronto. Olha só, tia, deve ser o Uber. Deve ser a comida! Ah, felicidade! Ah, felicidade! Sim, a nível está à sua porta. São estes dois meninos que eu utilizo a nível de hidratação. Agora, a nível... Ah, esqueci de fazer uma coisa que era tão giro para vos mostrar. Que é uma escova de dentes que eu agora tenho utilizado de bambu para a Leonor, que acho que é super giro. Antes eu utilizava de uma marca... Que, por isso, é uma... Jordans! É isso, é da marca Jordans, acho eu, que é uma escova para bebés. Essa era a que eu utilizava. Agora, vou utilizar uma escova de bambu. A Leonor dá-se super bem com ela. Ainda não perguntei à doutora Joana Sela à prova, mas eu achei que era muito bom por causa de parte da consciência ambiental. A nível de limpeza, são estes dois produtos que eu tenho utilizado. E vai muito do estado de pele da Leonor. E tal como comigo, eu faço muito isso, eu vejo a pele dela como é que está. E este é uma água micelar, por isso, tal como eu utilizo a água micelar, eu adoro. Isto acaba por dar imenso jeito. Tanto para limpar-lhe a carinha... Obviamente que ela toma o seu banhinho. Mas ao longo do dia, às vezes para a higiene dela, se ela está assim a cheirar um bocadinho a suor ou assim... Ou mesmo para a muda da fralda. Isto acaba por ser muito prático e também amigo do ambiente. As toalhitas são sempre super válidas e eu utilizo até muito as toalhitas. Mas isto acaba por ser mais económico. Uma solução mais económica. E, em certa parte, amiga do ambiente. Porque basta nós pegarmos em paninho turco que se possa depois lavar. Molhamos com a água micelar e limpa perfeitamente o nosso bebê. Ou então, nos dias em que eu sinto que a pele dela, principalmente do rabinho, está muito sensível. Precisa de um bocadinho mais de gordura. Vou para este produto, que chama-se Linimento. Que é mesmo um óleo, em que basicamente faz exatamente o que esta água micelar faz. Mas com gordura. Por isso, este limpa e este acaba por repor a hidratação do nosso bebê. E até podemos pôr isto como óleozinho no resto do corpo. Até porque, eu se não estou em erro, isto também tem óleo de amêndoas doces. Limpiar-las nalgas. Del bebê. Não sei. Mas, isto cheira a óleo de amêndoas doces. É uma coisa que eu associo à minha infância e adoro. Por isso, são estes dois produtinhos. E, eu tinha que vos mostrar isto. Que este é o produto favorito da Leonor. Ela ama. Eu acho que é aquela coisa da imitação. Porque ela vê-me todos os dias a pôr perfume. É uma rotina que eu tenho para maquilhar. Ela também adora fingir que se maquilha. Já tenho os pincéis dela. Eu ponho todos os dias perfume. Então, ela gosta. É louca por perfume. Peguem todos os frascos que ela vê lá em casa. Até os ambientadores da casa. E pegam e fazem... Este é o perfuminho dela. É o que ela tem utilizado. É do Winnie de Poo. Fica aquele cheirinho a bebê delicioso. Que eu adoro. Isto é da linha da Disney. A linha da Disney tem montes de cheirinhos ótimos. Também tem da Minnie. Quando terminar, acho que é o da Minnie. Que eu vou comprar. Mas pronto. Fica aqui. Não poderia deixar de mostrar o produto favorito da minha cor. Por isso, está. Ficam assim os produtos. Que neste caso são 5. Os top 5 produtos que eu tenho utilizado mais. Obviamente ficam com a dica também da escova de dentes. Porque acho que é muito importante. Espero ter-vos esclarecido todas as dúvidas que vocês possam ter do que é que eu utilizo. Lembrem-me agora que também não falei dos produtos que eu utilizo no ducho. Se quiserem, eu trago um próximo vídeo. Até mostrar a rotina do banho. Não sei. Quem sabe se vocês querem ver a rotina do banho. Imagens da minha gorda no banho. Porque ela passa por várias fases. Começou por não gostar. Depois passou a amar. E agora parece toda uma cena do exorcista dar-lhe banho. Mas é a life. Fica assim este vídeo. Espero muito que tenham gostado. Um beijinho grande. E até ao próximo.